Vai começar a festa do piranguense, 40 anos de história. Ipiranga, nesse 2020, está sendo ruas vazias, mas a festa acontece aqui dentro do Cine Teatro de Ipiranga, porque vai ser em live e você vai curtir na sua casa. Mas todos os detalhes, bastidores, tudo acontecendo aqui, tudo sendo preparado com muito carinho para você conferir um piranguense histórico. Quer ver o que está acontecendo aqui dentro? Festa do Piranguense, pela primeira vez na história, acontecendo de uma forma muito diferente. Comemorando 40 anos e dessa vez através de lives. A reunião de artistas locais e regionais, a gente juntou mesmo, trouxe um monte de profissionais da área para poder produzir a melhor festa do piranguense em modo live. Eu estou aqui com o Albert, que é também diretor da TV Viçosa e que está passando por esse momento tão diferente, né Albert? Como está sendo para você, acostumados sempre com muito público? Pois é, para a gente é um pouco traumático no início, mas a gente está preparado com câmeras em alta definição para levar o melhor da festa para dentro da residência do piranguense. Hoje eu estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. O Jefferson está aqui ó, conferindo o contrabaixo aí Jefferson, afinando, o que você está fazendo? Aprendendo música nova, o que está rolando aí? Estou conferindo o repertório aí. O que você vai fazer em Piranguense, Jefferson? Hoje eu vim fazer uma participação com o pessoal aí do Thiago e ali, me convidaram para fazer um frio com eles aí. Aqui a gente faz uma produção de mixagem dos artistas, locuções e a gente faz um processo de mixagem para que chegue um áudio legal para as pessoas lá em casa. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios A gente tem o apoio da ONY, a gente tem o apoio também da Folha de Porto Firme, a Rádio Difusora de Piranga, a Madeireira de Piranga, o apoio também do Laboratório Rocha Milagre, nosso amigo Wagner também lá, do Pneus Black e também da Vete, sincera da nossa amiga Érica. E a gente vai começar então a nossa festa do Piranguense, 40 anos, já está preparada aqui a primeira banda da noite. Vem aí com vocês, o William Roque! Acho que alguém aqui peru Eu ando desconfiado, que esse cara sou eu É muito diferente, mas não deixa de ter muito trabalho, muito apoio. A pandemia está aí, mas a gente se adaptou a ela, eu espero que todo mundo curta isso em casa. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro, que hipocrisia, que insistia em nos rodear. Primeira vez fazendo uma live na peça do Piranguense, algo diferente, mas a gente está otimista, né, que vai ser tudo bacana, todo mundo vai estar satisfeito com a nossa apresentação. Novo, né, que a gente está testando, e aí eu acho que agora deve continuar, né, mesmo depois da pandemia. A gente gostou muito, a gente achou muito profissional, muito bacana, e a gente preza muito por isso, pela qualidade. E com a qualidade dessa o show vai ser garantido. Vai ter que aceitar que é assim, com você. Está sendo muito especial a participação desse evento, peça do Piranguense, que é tradicional aqui na cidade. É, infelizmente a gente queria, né, estar curtindo com o pessoal, né, sentir o calor do corpo da galera, a empolgação do alvo, né, das pessoas vendo você em cima do palco ali, estando com você ali, totalmente diferente. E aí meu parceiro DJ Frank, cê é louco, hein, cachorreira, desse jeito a concorrência não aguenta. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu, aquela boca... Ainda mais que a volta do Quimical, você teve 15 anos parado, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui. Nunca, ninguém que tá aqui, nem ninguém que tá assistindo, passou sequer pela cabeça que isso poderia acontecer. E como que cê vê, diante desse momento de pandemia, esses artistas se reunindo e fazendo essa diferença, mesmo sendo através de uma live. Fantástico, fantástico. Isso foi feito no mundo inteiro, ué. Todo mundo tá de parabéns. Parabéns pela sua iniciativa, por ser um apoiador da cultura. E nós agradecemos aqui pelo lanche maravilhoso que cê trouxe pra galera. Obrigado, eu que agradeço. Tudo bem, beleza galera, tudo bom com vocês? Então, é o seguinte, nessa situação de pandemia, é uma dificuldade muito grande do músico fazer as suas apresentações. E o que nos dá mais prazer é levar alegria até as pessoas e as pessoas interagirem com a gente. Tá com aquele coração na mão, mas aquela sensação de ter um público ali, o contato com o pessoal, tá ali, ver, sentir aquela energia do público, o coração ainda dói ainda, né, diante dos problemas que estamos vivendo hoje. Mas é uma emoção muito grande, não deixar passar essa data tão importante do piranguense, né. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem em uma discussão, mas eu não, eu não tava terminando, não. Passadores do piranguense, 40 anos, ONU AI, Folha de Boto Firme, levando todos os detalhes pra você, oferecimento. Madeleira Piranga, Piranga Vete, Laboratório Rocha Milagres, pneus black do nosso amigo Vaguinho e a rádio difusora de Piranga. Simbora que tem show rolando. Quando digo que não quero mais você, é porque te quero. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.